Meu, ficou famoso, né? Eu saí esses dias e vi o Roberto tocando essa parada ali O bagulho fez sucesso já Eu vim enrolar vocês de novo Eu vou explicar o porquê dessa música Era porque o nosso antigo baterista, ele gostava de uma menina E depois que ele saiu, a gente ficou meio puto com ele Daí a gente fez essa música pra zoar ele e a menina também Além de guitarrista, o cara acha que o Mediante tá falando Vamo lá Música 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 Assediando outra vez, na sétima se eu cheguei De repente eu a vi, no seu rumo eu manguei Lá sentou atrás de mim, logo eu me derreti Ela disse assim pra mim, eu não quero ver você Ficar é mais feliz se você for só Música Esse gordo mereceu, tá brincando em esse hotel Eu realmente quero, com meninas que brigaram Se viram, não matem, não matem, não matem o presidinho O que eu mais quero é matar esse cliente Conta aí, ó, conta aí Essa vaca tá fingindo que não faz o que eu sou Parece outro cara perseguido pelo amor Tem dois golpes perseguindo o que se acha que eu vou fazer E ia gostar mesmo se eles fossem dois se pôs Se inscreva no canal Lula, segura aí Lula, segura aí Vai, só vocês Vai De novo, vai Ai, tu, se Ai, tu, se Ai, tu, se Ai, tu, se